Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Caça-Palavras Time 7 Clássico! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Agora bora para o vídeo! Vão ser 4 jogos e um bônus impossível no final. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!